A pra cima campeões, fazer a minha remadinha aqui agora, 45 minutos de remada é o pretendido, posteriormente 20 minutos de abdominaus ininterruptos, ou seja, sem parar. Dá mais de uma hora de treino aí, de queima calórica, pra me ajudar na perca de peso, tendo em vista que hoje eu não vou correr por precaução, porque final de semana agora eu senti de uma forma até aguda o meu quadríceps esquerdo, descansei, me alimentei bem, tomei anti-inflamatório e tô esperando a recuperação total, né? Então vou dar mais hoje pra descanso. Amanhã, 10 casinhos, se Deus quiser, e na quarta vai ser o último treino de tiro desta semana de polimento. Vai ser 10,400, precedidos de 4 casinhos de aquecimento. Então, não, após, né? Não precedidos. Após 4 casinhos de aquecimento. Então vamos pra cima, mostrar um pouquinho do trabalho aí que eu vou fazer, pra quem acompanha mais tempo o canal já sabe como funciona. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Concluído o treininho, foi meia hora de remada. Planejava 45, só que a mão começou a escorregar e influenciou. E aí eu fiz mais 15 de abdominal. Treininho gostoso, queimia uma caloria lascada. Agora bora ver o pezinho, né? Isso aí, campeões! Hoje, quarta-feira, o que você viu anteriormente, eu fiz na segunda-feira. Vou falar com bastante detalhes sobre esta semana, na próxima live da segunda-feira e o complemento na terça-feira. Eu vou dividir em duas partes, porque esta semana está sendo muito rica. Metade eu vou falar com o projeto aí com o Fabianão na segunda. Sub-15, Sub-18, no 5K, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Já estamos aí no décimo episódio. E com o Ted, vamos para o nono episódio na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Toda terça também. No qual a gente, não só eu, mas ambos, compartilham as semanas de treino dele rumo a esse projeto brutal. O Ted é maratonista, ultramaratonista, objetivando aí correr velozmente, abaixo de 6 por mil no 100K e voar na maratona também. E eu sub-30 nos 10K após bater os meus sub-15 nos 5K. Como eu mostrei aí anteriormente, não vou detalhar tanto, não vou falar mais aí como eu disse na semana que vem. Mas hoje, quarta-feira, cara, estou com as perninhas aqui, latejando. Voltei do meu treininho de tiro de 400, como eu disse na live de ontem. Foi brutal, moleque, você não tem noção. Estava treinando meio dia, cara, solzinho, rachando. Eu gosto de treinar esse horário porque eu já aproveito para sintetizar o Hermônio D, né? Tem aqueles que, putz, totalmente contra essa ideia. Pô, você vai treinar no sol quente. Eu gosto, faço questão, cara. E, assim, claro que o tempo acaba sendo um pouquinho prejudicado, né? Tanto que eu paguei nos últimos dois tiros, mas, a grosso modo falando, saiu praticamente dentro do que eu planejava. Como eu disse na live de ontem aí, planejava os tiros de 400 de 1,12 a 1,10. A média saiu 1,13. Legal, tanto pelo horário como por como eu estava me sentindo. E o último tiro, como eu percebi que eu poderia correr um certo risco, detalhe que eu vou até comentar na semana que vem, eu acabei fazendo só uma parte dele e me interrompendo. Então, eu fiz nove tiros no total. Saíram muito bons. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver os tempos, mas eu vou detalhar bastante coisas sobre isso. Amanhã, planejo ficar de off total. No entanto, vamos ver o que procederá. E no domingão, moleque, se Deus quiser, chamar aí os nossos 3,15 nos 10K. Fazer aí para 32,5, 32,5, 32,5. Se Deus quiser, vamos com força rumo ao sub-30 nos 10K e sub-15 nos 5K.